Olá amigos de casa, estamos começando mais um programa direto ao ponto aqui pela TV Zoom. Sempre lembrando que nossos programas e toda programação pode ser vista também pela internet, na nossa página tvzoom.com.br e em qualquer lugar pelo aplicativo de celular. Hoje nós temos a honra de receber aqui uma pessoa que está no olho do furacão, no nosso município, à frente de uma das principais ações públicas que vem sendo tomada nesse momento. Eu tenho o prazer de receber aqui o vice-prefeito Marcelo Brown, a quem eu já agradeço de antemão, recebeu o convite, minutos depois eu tinha aceitado. Marcelo, muito obrigado pela tua presença, por ter vindo, ter aceitado esse convite tão rapidamente. E temos bastante para conversar hoje, falar um bocado. Eu te entrevistei minutos depois do resultado da eleição, ainda no estúdio da Rádio Friburgo AM. Eu lembro. E você, minutos depois do resultado, já me disse que ia ser um vice bastante atuante e que ia focar na tua área de conhecimento, na tua expertise, que é a parte de regularização fundiária. De lá para cá passaram-se pouco mais de seis meses. Acho que você tem bastante novidade para contar para a gente a esse respeito, mas primeiro quero te agradecer e abrir espaço para você poder falar com o pessoal todo que te elegeu, enfim, que está em casa e te ouvindo. É um prazer grande estar aqui. Gostei muito do convite. Eu acho importante a gente poder passar para o público em geral, aqueles que votaram na gente ou aqueles que não votaram na gente, mas a gente procurar passar aquilo que a gente andou falando na nossa campanha e eu fiz questão de que logo no primeiro dia de governo já colocasse isso em pauta. Ou seja, a minha ideia, quando eu me dispus a ser candidato a vice-prefeito, é de ser um vice-prefeito ativo, um vice-prefeito que trabalhasse. Porque eu acho que não tem sentido eu ficar decorativo ou ocupar uma determinada secretaria pensando política. A minha formação é muito técnica e o que eu quero deixar de legado para o município, para o povo friburguense, é justamente aquilo que eu conheço, o que eu sei. Então, nesse pouco tempo, esses quatro anos que eu espero estar à frente da comissão de regularização fundiária, é poder deixar esse legado de solução que tantas pessoas esperam há tantos anos e não conseguem. Vamos começar do princípio. Regularização fundiária. Vamos explicar para o leigo, que não está familiarizado com o assunto, qual o tamanho desse problema em Nova Friburgo e a importância de resolver essa situação. Depois a gente vai, se você já quiser explicar de uma vez, também pode explicar o que é o problema, como a tua experiência de tabelião, de muitas décadas trabalhando com o tabelião, está te ajudando a atacar esse problema. É, isso aí, bem, eu, durante muito tempo, eu, vários mandatos aí atrás, eu vinha conversando com secretários de fazenda, secretários de meio ambiente, conversando com prefeito, conversando com secretários gerais, e explicando, mostrando essa situação, porque é um problema que aflige não só a questão social, o pessoal de baixa renda, como também uma situação muito interessante em Friburgo, que é a expansão urbana em área rural. Porque Friburgo, a vocação agrícola, pecuária, não tem, a agrícola é muito boa, no terceiro distrito é excelente, nós temos esse eixo Friburgo, Sumidouro, Terezópolis, é sensacional em termos de agricultura. Um cinturão. Mas determinados locais, como, por exemplo, o quinto distrito, Lumiar, São Pedro, a região que compõe o quinto e sétimo distrito, agora é São Pedro e o sétimo distrito, que inicialmente, antigamente, era área rural, que se fazia, plantava e tal, isso virou turismo. O pessoal descobriu, após a Ponte Riniterói, que o paraíso estava aqui. E aí o que acontece? Você passou a ter muita gente comprando imóveis em Friburgo, nessa região, para usufruir da nossa mata, ter a paz aqui da nossa região, e isso acaba criando necessidade de serviços. Aí, então, você passa a ter uma necessidade de alocar as pessoas para a moradia e também o comércio em geral, para poder atender os serviços nessa expansão imobiliária. E aí criou-se a dificuldade. Por quê? pelo cadastramento rural, você não pode ter nada com um fracionamento inferior a 20 mil metros quadrados na região nossa aqui. Vai de região para região esse mínimo de parcelamento. As propriedades, né? Exatamente. E o que acontece? Você não tinha como alocar cada pessoa que viesse para trabalhar em alguma coisa numa área de 20 mil. Aí... Eles subdividiam. Então, subdividia, mas não subdividia legalmente. Qual foi a forma que o pessoal encontrou para fazer isso? Uma fração ideal. Então, vendo uma fração ideal do meu imóvel, vendo um título de sócio do meu imóvel, a gente tem a rua aqui, eu abro uma rua aqui, você coloca a sua lojinha aqui, poder atender as pessoas que vêm aqui, aqui vai morar a pessoa que vai cuidar do jardim da casa do seu fulano e vai para aí afora. Expandiu-se. Criou um centro urbano, só que em área rural. E isso é um grande filão em termos de arrecadação para a prefeitura, que estava sendo julgado fora durante muito tempo. E a insegurança do adquirente do imóvel. Porque você não tem a delimitação, o que é seu. Aí fica uma coisa um pouco... Até você... É precário, né? É precário, a pessoa não se sente um cidadão. Ele não tem um IPTU, ele não tem a rua dele dentro do Código Logradouro, não recebe uma carta em casa... Não tem comprovante de residência. Não tem o CEP, não tem. Então, você, ao mesmo tempo que você está fomentando a arrecadação para o município, porque a gente sempre, mal ou bem, você está sempre fazendo o serviço público, e como você não tem a arrecadação, o serviço não fica bom, aí o ideal é você arrecadar para poder prestar um bom serviço com essa entrada de recurso que chega. E, ao mesmo tempo, você está dando cidadania à pessoa que está adquirindo aquele imóvel, que é poder ter o seu cadastro. A alegria, você precisa ver a alegria das pessoas. O pessoal mais humilde, então. A alegria deles de saber que eles vão pegar... Eu vou pegar um carnê de PTU na minha... Para você ver, eles querem pagar. Eu digo para o pessoal mais carente e tal, a gente vai fazer um valor simbólico, mas a pessoa quer pagar. A alegria deles de serem atendidos e passarem a ser tratados como cidadãos, isso não tem preço. É, nessas andanças pela cidade, como jornalista, eu ouvi muita... Pude presenciar muitos desses loteamentos irregulares e muitas pessoas falando que gostariam de pagar os impostos para poder ter o comprimento de residência, para poder ter os serviços... Valorizar o imóvel. Água, luz, esgoto, tudo perfeito, né? E valorizar até para você poder vender, eventualmente, poder dar. Então, é o que você disse. Você está num sistema informal, você não tem como ligar formalmente uma água, uma luz, então informalidade gera informalidade. E aí você perde o controle da situação. É ruim para os concessionários de serviço público, é ruim para a prefeitura e é ruim para o cidadão. Porque é o que eu digo, a partir do momento que você tem seu imóvel regularizado, você tem um valor agregado a esse imóvel sensacional. Você tem a possibilidade de vender o imóvel através de um financiamento bancário, o que não poderia sem estar regularizado. Quer dizer, é uma via de mão dupla. Eles estão ajudando a sociedade, porque, a partir do momento que ele está contribuindo com sua cota de IPTU, por menor que seja, é uma contribuição, ele também está recebendo a cidadania, está recebendo a valorização do seu imóvel, está recebendo a possibilidade de ter sua situação formalizada. É, porque, na verdade, você, num imóvel regular, você resolve o problema da moradia, você tem onde dormir, mas você não tem patrimônio. Exatamente. Você não tem como dar liquidez àquilo. E gera insegurança ao cidadão. Isso é uma das coisas mais importantes que eu acho nesse nosso processo. O senhor explicou para a gente como foi esse processo histórico, como isso foi acontecendo, foi crescendo. Tem uma pergunta inevitável. Por que não se resolveu isso até agora? Por que é muita burocracia? Qual é a dificuldade para se dar andamento a isso? Olha, eu digo a você o seguinte, eu gosto de fazer as coisas. Eu não sou aquele de querer achar um responsável por não se fazer. Eu não estou querendo criar nenhum embaraço, não. Mas para entender, não deve ser fácil. Aqui, a experiência minha como tabelião e como oficial do registro, esse ano vai fazer 51 anos que eu estou no cartório. e dentre isso, 29 anos como titular do cartório. Isso me dá uma experiência muito grande. Óbvio, eu não vou querer que uma pessoa que nunca trabalhou com esse setor, não conhece isso aí, vá ter a facilidade de solucionar isso com segurança, como eu tenho. Isso aí é o que eu digo. Não é nenhum absurdo. É o tempo mesmo. A estrada, o tempo de estrada nos faz ter a competência para poder fazer. Agora, o prefeito não sabe de tudo. O vice-prefeito não sabe de tudo. Tanto é que você tem as suas secretarias. Eu me dispus em várias administrações anteriores, eu me dispus a ajudar, independente de qualquer coisa política, porque eu, apesar de ser filiado ao meu PDT, que eu tanto admiro, meu partido admiro muito, mas eu não sou um político partidário. Eu gosto mais da parte técnica do que política. E essa experiência minha, eu ofereci a vários. E falta uma palavrazinha mágica, que se chama vontade política de realizar. E o senhor teve carta branca para tocar esse trabalho? Como é a equipe que o senhor formou? Quem está trabalhando contigo nisso? Aqui, a carta branca, sim, imediata. O Renato, logo no início, nos primeiros dias de governo, o Renato falou assim, Marcelo, e aí? Como é que nós vamos... Que hora que nós vamos implantar? Eu falei aqui, porque ele, no primeiro dia de governo, já publicou o decreto, criando a Comissão de Regularização Mundial, em que me colocou como presidindo. E eu falei, não, o mais rápido possível. Nós temos só... Primeiro, eu preciso me interar de a burocracia, a formalização dentro da prefeitura, como é que eu ia caminhar. Aí nós demoramos uns três meses para implantar, não é? O processo de transição não pode ajudar muito nisso? Como? O período de transição não... Não, não deu. Não deu. Porque no período de transição, você vê mais a parte técnica, você não caminha dentro da prefeitura. Para você poder ter a noção geral da coisa, você tem que caminhar mesmo. Você tem que estar dentro da Secretaria de Fazenda. Eu quase todo dia vou ao setor 1, setor 2, setor 3, quero falar com todo mundo, conversar com todo mundo. Às vezes, o pessoal diz que eu sou meio esquentado, mas não é... É porque às vezes eu fico meio apreensivo em resolver rápido a coisa, porque a minha formação como... Porque o cartório não deixa de ser uma empresa, né? Aí então, eu como empresário, eu quero o quê? Eu quero diminuir ao máximo o tempo de trabalho para entregar o serviço. Aí então, é difícil as pessoas olharem dessa forma. Mas eu tenho conversado bastante com todos os setores. E é o que eu digo, além da regularização fundiária, eu tenho, modéstia à parte, eu tenho ajudado bastante a dar soluções a assuntos burocráticos, tanto em Secretaria de Meio Ambiente como em Secretaria de Fazenda, diminuindo o espaço, diminuindo a burocracia existente entre o início do processo e o fim do processo. Vocês dialogam diretamente. Marcelo, eu vou ter que te interromper um instantinho para o nosso intervalo. Peço ao pessoal de casa que continue com a gente. Tem bastante assunto ainda para a gente bater aqui junto. Mas o intervalo é rapidinho. Fica com a gente que a gente já está voltando. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Bom, estamos de volta com o nosso programa Direto ao Ponto aqui pela TV Zoom. Hoje, um programa muito especial, tendo a honra de receber o vice-prefeito de Nova Friburgo, Marcelo Brown, que está nos explicando um pouco do trabalho, da atuação dele no processo de regularização fundiária do município. um processo histórico que exclui uma parcela significativa da cidade, dos serviços públicos e da arrecadação e um processo que há muito tempo vem se acumulando. Marcelo, quando eu te interrompi para o intervalo, você estava explicando sobre a sua atuação junto também à fazenda e à procuradoria. Como é que está sendo a sua rotina diária? A minha rotina lá é o seguinte, a base é justamente a comissão de regularização fundiária. E para a gente trabalhar nesse sentido, a gente depende de três setores da Prefeitura, que é a Procuradoria, a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Fazenda. São os três setores que, em conjunto, dão a sustentação para que a gente consiga dar a solução fundiária para os assuntos de Friburgo. E, além da gente estar dando essa solução à regularização fundiária, a gente também tem, com a experiência da gente, a gente pode diminuir um pouco a burocracia no que diz respeito a todos os procedimentos dentro das secretarias. Aproximar mais uma da outra. Como é que pode fazer isso? Por exemplo, você tem um foco na arrecadação, fazenda. Por exemplo, vou citar um setor de TBI. Até estive conversando hoje, com muita tranquilidade, com muita facilidade, com uma funcionária nossa, a Adriana, que já é antiga lá e que trabalha muito competente dentro do setor de TBI. E eu estava explicando a ela o que acontece. A gente tem que ter o foco ligado na arrecadação. A questão jurídica, se a solicitação através da guia, se tem alguma coisa... Será que a descrição do imóvel é essa mesma? Se o comprador é um ou mais de um? Aqui, a gente não tem que focar isso. A questão jurídica, a gente vai resolver o cartório. A pessoa solicita o pagamento de um imposto. Não temos que criar dificuldades. A gente tem que arrecadar o mais rápido possível. Então, o que você vai fazer? Vai olhar, pura e simplesmente, a questão técnica, a avaliação do imóvel que se propõe fazer a transferência e a questão jurídica, se é possível ou não transferir aquele bem ou não. Isso aí não importa a prefeitura. Por exemplo, nós tivemos uma situação interessante naquele edifício que agora está começando a ser recuperado, que caiu parte dele na tragédia de 2011, uma pessoa quis fazer a venda de uma unidade daquelas. E aí, então, levantaram a questão. Mas não pode? Como é que pode fazer a venda de um imóvel que está interditado? Eu falei, qual o problema? A transferência da propriedade você pode fazer. A questão de interdição ou não é a questão de uso. Você não pode misturar uso com transferência de propriedade. E é o que eu digo, aí é a experiência da gente que vale. Eu tendo, estando lá à frente, eu tenho a possibilidade. Agora, como eu falei, essas orientações que eu vou dando com relação à parte de cadastro, parte do imposto de transmissão, parte de averbação predial, averbação de escritura, para descomplicar, facilitar e agilizar o processo, sempre com a autorização expressa do secretário de fazenda. Eu peço a ele, Sérvio, posso dar uma orientação aqui? Posso fazer uma ordem de serviço aqui para a gente organizar e simplificar o assunto aqui? Assinado eu e você junto, porque eu conheço a parte técnica, mas quem é o secretário de fazenda é você, e eu conheço esse setor. Vai falar em questão de arrecadação, isso e aquilo, nem olho. Mas deve haver uma estimativa, né? De quanto... Eu não tenho aqui, eu nem pergunto, nem falo. Aqui, eu quero é aumentar a arrecadação, porque eu digo aí um número que eu posso te dizer, é que eu calculo que a gente deva ter quase metade dos imóveis em Friburgo irregulares. Isso é uma informação inesperada. Olha, é muita coisa. Eu sabia que a informação que eu tinha até o último mandato era que havia em torno de 130 loteamentos irregulares. Não, é muita coisa. Você não tem ideia, porque é o seguinte, você tem a expansão urbana na área rural, que isso é uma quantidade absurda. Mas é só na área rural? Não, então, é o que eu digo. São duas situações em que eu me preocupo muito. Um é essa expansão urbana e a área rural, que justamente é onde a gente mais vai ganhar com arrecadação. E a outra é a questão mais social, que é a invasão. Então, você tem a invasão de terras do município, você tem a invasão de terras de SPU, da Fazenda Nacional, você tem a invasão de terras de particulares que largaram para lá. Aí, então, essas invasões, aí você já vê, é o pessoal já de menor poder aquisitivo, pessoal mais carente. E aí a preocupação nossa é dobrada. Porque você não pode, pura e simplesmente, chegar, olhar lá, faz uma plantinha de onde é o terreno e tal, regulariza, dá um IPTU e, de repente, desbarranca tudo, cai tudo, sobe o rio e mata a pessoa. A gente tem que estar preocupado com isso. Aí entra o meio ambiente. Aí entra o meio ambiente. Aí, então, eu aqui não entendo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, tenho o processo de solicitação, eu vou encaminhar a Secretaria do Meio Ambiente para analisar se não está em área de risco. Se não está em área de risco, então, nós vamos fazer a regularização para que futuramente a pessoa possa obter uma titulação, porque vai ser posse, né? E futuramente uma titulação definitiva através de uso do capião, seja lá o que for. E se não for possível, se estiver em área de risco, aí nós vamos começar a pensar em remover. Área de risco, segundo definição, porque a gente tem um processo de plano diretor, de inovação de plano diretor, que acabou sendo descontinuado. Área de risco, conforme a definição atual, mas vocês levam em consideração o que já foi feito com relação ao novo plano diretor também? Muita coisa. Inclusive um trabalho sensacional, que eu fiquei muito bem impressionado, que eu digo, a gente encontrou muito problema, encontrou, mas a gente encontrou soluções sensacionais e que vêm de governos passados, com relação a essa parte de áreas de risco, a geomática da Secretaria de Meio Ambiente é uma coisa extraordinária. Um pessoal super bem preparado, com equipamentos sensacionais ali, ajuda daquele pessoal do governo japonês, que ainda estão nos ajudando. E nós podemos considerar um Friburgo como modelo, o padrão, porque eles escolheram três cidades, duas aqui no estado do Rio, Friburgo e Petrópolis, e uma no Paraná. Santa Catarina, acho que é o Lomenal. Não, não é... Não é o Junivir. Acho que é Santa Catarina. Não, não é no Paraná. Mas está me falhando aqui qual é a cidade. Mas a nossa foi a que teve melhor desempenho, por conta da equipe altamente competente e do trabalho ali assíduo mesmo. Aí então a gente tem que colocar o pessoal da nossa equipe de defesa civil e o pessoal do meio ambiente, especialmente a turma da geomática. Aí então nós estamos detectando, tem áreas de baixo risco, de médio e de alto. Então nós temos, como o Renato até muito diz, o Renato tem mania de falar isso, tudo que a gente vai dar solução, a gente tem que pensar. Medalha de ouro, de prata ou de bronze? O Renato falando isso, acho muito interessante. O Renato é muito inteligente. Vamos ver aqui, o que é prioridade? Então é a medalha de ouro. Então vamos lá. Aí então essa prioridade é o alto risco. Esses a gente detecta, vê que a pessoa está ali, a gente não vai dar o IPTU para ali. A gente vai chamar, vai explicar o que está ocorrendo, o risco que está ocorrendo ali para ele e nós vamos encontrar um lugar que seja satisfatório para ele e vamos transferir. Vamos cobrar isso, hein? Não, pode cobrar. O que eu digo, eu falo, o que eu falo é o que eu posso fazer. Claro. Marcelo, nosso tempo não é muito grande, então a gente tem algumas perguntas que a gente não pode deixar de fazer. O vereador João Elson do Pote apresentou uma indicação legislativa com relação à mais-valia porque está preocupado com o custo que algumas pessoas, a gente sabe que nessas construções regulares muitas vezes a pessoa vai fazendo andares e às vezes faz uma cabeça de porco, como se diz, né? e o valor de agulização desse imóvel pode ficar muito alto. Você tem alguma coisa que possa adiantar a esse respeito? Tenho, sim. Em questão de valores e percentuais, não mais a parte global técnica, sim. O João Elson é um cara muito inteligente, conhece muito esse setor. Ele é da área de construção civil e ele sente na pele a história porque tem com os clientes dele, ele sente. Aí o que acontece? Na realidade, a gente nem... Se as coisas andassem conforme manda o figurino, não precisava nada de mais-valia, né? Por quê? Porque o certo é você aprovar seu projeto de construção, aí depois começar a construir. Sim. Até por questão de segurança. Mas brasileiro é assim mesmo, não tem jeito. Não vão querer mudar o mundo, ser carpinteiro do mundo, isso aí não tem jeito. Então nós temos que nos adaptar ao que é a situação... Mas a gente pode dizer, então, que o governo está atento a esse problema? Está atento, sim. E aí a gente quer regularizar. Não adianta a gente colocar o esquema da mais-valia, que é a regularização de obra já feita e que fugiu ao padrão exigido. Nós não vamos querer dar prejuízo ao cidadão. óbvio, desde que não esteja com risco para o pedestre que está passando ali em frente à obra, para a própria pessoa que está morando lá dentro, que construiu. Isso aí tem a preocupação técnica de segurança. Mas o que estiver seguro, estiver dentro de um padrão razoável, a gente vai procurar regularizar. E agora, para poder fazer isso, você tem que diminuir os valores. Não adianta você querer cobrar X mais Y se você sente que a pessoa só tem condição de pagar o X. Então é melhor você receber o X... Do que não receber nada. Do que não receber nada. E você ainda tem a vantagem da pessoa ter a coisa regularizada. Sim, que vai ser uma arrecadação constante. E a gente tentar, dentro da nossa possibilidade aqui, a gente passar a incutir na cabeça das pessoas que o ideal não é construir e depois regularizar. O ideal, até para a segurança e até para a economia. Quando você tem um projeto para você construir, mesmo uma casazinha simples, você tem um projeto a seguir, você vai gastar muito menos material, o tempo de construção é muito menor. Olha, eu estou falando isso porque eu converso às vezes com alguns engenheiros e pessoal ligado à parte de construção civil, e eles comentam isso. Você tendo um projeto, seguindo um projeto, você tem uma economia assustadora. E tem segurança, porque você, de repente, apresenta um projeto e o técnico lá na prefeitura vai dizer, olha, nesse terreno não seria bom isso não, vai dar uma rachadura aqui, não sei o quê, tem que fazer mais isso, mais aquilo, ou então chega mais para cima, chega mais para o lado, obedece isso e aquilo. Aí você tem uma orientação técnica. E aí nós vamos entrar com um outro assunto, não sei se eu tenho tempo. A gente só tem um minuto. Eu não posso deixar de fazer uma pergunta para você. Então vai lá. Aí fica para a próxima. Sim, não, temos três anos e meio aí pela frente para conversar. Marcelo, pelo que o senhor sentiu nos primeiros cento e poucos dias de governo, o senhor falou que tem metade da cidade regularizada. A pergunta é muito simples para a gente poder encerrar. Dá tempo de fazer tudo isso nesse mandato? Olha, não acredito que a gente possa ter tudo cumprido, não. Mas como eu disse, logo que abriu, que nós abrimos em funcionamento a regularização fundiária, a comissão, eu falei, essa comissão não é uma comissão criada não para esse governo, não. É uma comissão permanente. Independentemente de estar Marcelo, estar Renato, ou seja lá quem for na administração, é para dar continuidade. Eu estou plantando uma sementinha para seguir adiante. Eu espero que a gente consiga um percentual muito grande até o final do nosso mandato. Porém, eu espero que os próximos governantes tenham a consciência de que devem seguir aquilo que foi bem plantado e bem colocado. Perfeito. A gente vai ter, então, espero recebê-lo nos próximos anos, nos próximos meses, para a gente dar continuidade, ver como é que está essa semente, como é que está crescendo. Com certeza. Vai ser um prazer poder. Agradeço mais uma vez o senhor ter aceitado tão rapidamente o convite. Enfim, bateu um papo ótimo. Espero que o pessoal de casa tenha curtido bastante. Agradeço a todos que ficaram com a gente aqui até o fim. O programa pode ser visto novamente nas reprises e também no nosso aplicativo de celular. Fica disponível o tempo todo. Muito obrigado, vice-prefeito Marcelo Brown. Muito obrigado a todos de casa. A gente volta no próximo programa Direto ao Ponto, aqui pela TV Azul. Agradeço ao Ponto, aqui pela TV Azul. Agradeço ao Ponto, aqui pela TV Azul.